Boa tarde, meu nome é Michele Martins de Almeida. Eu sou graduada em Filosofia pela Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros. Eu tenho duas especializações, uma em Ética e Filosofia Política e outra em Psicologia e Psicanálise. Atualmente eu sou mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Também sou membro integrante do GT, Deleuze Guattari, vinculado a Ampof. Faço parte também do GPFIL, que é um grupo de pesquisa de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, também vinculado a Ampof e vinculado ao canal de YouTube Agenciamentos Contemporâneos. O meu projeto de pesquisa está mais para a área de Ética e Filosofia Política. O título que eu dei para o meu projeto foi Em Tempos de Neoliberalismo, a Experimentação do Impossível como Ética do Possível e Política Emancipatória, onde o foco da pesquisa consiste em utilizar o método cartográfico de Deleuze Guattari, bem como toda a construção genealógica do Friedrich Nietzsche, aplicando-as dentro da teia do poder que rege todo esse regime neoliberalista, tentando traçar um risoma das políticas do corpo, bem como o papel da educação, que se comporta como o ritornello no meio desse emaranhado de construtos representacionais e é capaz de responder não apenas como uma máquina, ferramenta que trabalhe a serviço do estabelecimento da ordem social, política, econômica, sexual, mas como uma instituição de aprisionamento, sequestro e de silenciamento da criatividade e de práxis libertária e crítica também. Então, eu parto do pensamento do pesquisador, do Domênico Ur, quando ele nos disse o seguinte, que a apreensão do cotidiano, sua difusão em espaços variados, a propagação do ódio ao diferente, a segmentarização em múltiplos grupos, são fenômenos pouco investigados, então eles merecem ser mais pesquisados. Então, é motivada nessa perspectiva e por esse incômodo que, na pesquisa, eu tento traçar um olhar sobre um horizonte político, social e ético brasileiro, bem como toda a geopolítica mundial, a partir do exercício da discussão e investigação filosófica que se encontra em uma fase inicial, um tentar gastar, esgotar as palavras. Então, o nosso texto, a nossa pesquisa, ela se transfigura numa tentativa, num texto corpo-máquina de guerra, no que se refere a pensar em como escapar dessas linhas segmentarizantes do fascismo, das práticas de exceção contemporâneas e, sobretudo, os novos fundamentalismos da política contemporânea, pais como os lugares de fala, políticas de cancelamento, carteradas, identitarismo, ou, de modo geral, todo esse rechaçamento dos indivíduos que sejam corpos dissonantes dentro de um próprio grupo minoritário, discursos que esvaziam o debate ou reduzem ao campo da doxa. Então, a nossa pesquisa, ela é uma tentativa de resposta ao intolerável que se encontra perpetrado em nossa vida. Uma vez que, como já dizia o Berardi, o estabelecimento da ordem social, política, econômica e sexual, tem como objetivo garantir uma concatenação que engesse e sufoca as oscilações vibracionais da singularidade. E esse sufocamento dos corpos vibrantes, ele resulta naquilo que Guattari chama de espasmos. Então, é dos investigamentos desejantes dessa máquina fascista que configura a impressão do ódio, do ressentimento, do rancor, da raiva, da má consciência, de todo esse conjunto de afetos tristes, torpes, vorazes, que a partir das práticas micro-fascistas, que operam fazendo um fluxo do desejo correr no campo molecular para o molar, do campo micropolítico para o macropolítico. Então, a nossa pesquisa, ela gira em torno de toda essa temática e tentando pensar o papel da educação nesse meio, de como que essa educação poderia se comportar ao contrário do que é proposto por ela, para ela, pelo sistema, e se garantir como uma máquina de guerra revolucionária, que pode proporcionar essa política emancipatória dos indivíduos. Enfim, é basicamente isso. Obrigada.